Olá, o programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar está hoje em Londrina, a segunda maior cidade do estado do Paraná. Nós temos a alegria de receber de conversar com o arcebispo metropolitano de Londrina, ele que também é presidente do Regional Sul 2 da CNBB. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Católica, aqui no Paraná, Dom Jeremias Steinmetz. Dom Jeremias, muito obrigado pela gentileza de nos acolher em sua cidade, na Arquidiocese de Londrina. Muito obrigado, obrigado pelo convite para estar nesse espaço da televisão, espaço novo, que inclusive gera já bastante expectativa entre as pessoas e um prazer poder me comunicar com o público da televisão católica brasileira. Este nosso programa, este espaço na TV Evangelizar tem o objetivo de ser um canal de diálogo com o Episcopado brasileiro. Esta grande conferência que temos, a maior do mundo, né? Os Bispos do Brasil. E nós temos aqui liberdade para falar de todos os assuntos, então sinta-se em casa, o senhor está em casa, né? Mas sinta-se bem acolhido pela nossa equipe, pelo nosso time da TV Evangelizar. Vamos começar a falar sobre o seu nome, Steinmetz, origem alemã? Sim, eu sou de origem alemã. Aliás, a minha família, ela veio da Alemanha, os primeiros que vieram foi em 1846. Então, já faz um longo tempo, né? Um bom tempo. E se instalaram inicialmente no Rio Grande do Sul, numa cidade que curiosamente chama Feliz. Pequena cidade, hoje muito pequena. E ali a família permaneceu por uns 60 anos, eu creio. Depois, eles se mudaram e migraram dentro do Rio Grande do Sul, né? Para a região missioneira. A região aí de Santa Rosa, Cerro Largo, São Luís Gonzaga. A chamada região das missões jesuíticas. Ali eles se instalaram e foi ali que o meu pai nasceu ali, em Cerro Largo. Ali ele casou, teve alguns filhos e em 64, os meus pais vieram aqui para o Paraná. Já tinha alguns tios por aqui, né? Se instalaram no então município de Chopinzinho e hoje correspondente ao município de Sulina, onde minha mãe mora até hoje, é cuidada lá pela família do meu irmão, falecido há pouco tempo. E já nos anos 80 e 79, 80, alguns desses parentes, dessa minha família, migraram para mais longe. Migraram alguns para o Paraguai e outros para o Mato Grosso. E alguns desses do Rio Grande do Sul, diretamente, migraram para Goiás e para o Mato Grosso também. Desde o Mato Grosso, já migraram para a Bahia, já migraram até mais para o Norte ainda, né? De modos que eu posso dizer que eu tenho parênteses em todo o oeste do Brasil. Em todo o oeste do Brasil. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Amazonas, provavelmente, Acre, depois Goiás, né? Aqui no centro, Tocantins, o oeste da Bahia. Até no Espírito Santo tem notícias. Família grande, né? Família enorme e que migrou, migrou muito, migrou muito mesmo. Então, a minha família, os meus familiares diretos agora, meu pai agora já falecido, já há uns 20 anos. Mas a minha família, como um touro, também está espalhada pelos três estados do sul. No Rio Grande do Sul, alguns estão, estão três. Santa Catarina estão dois e depois aqui no Paraná estamos em quatro. E ainda em Brasília, um mano que mora em Brasília, né? Que está lá morando agora e um mano falecido também, aqui pertinho de nós, aqui em Araraquara, no estado de São Paulo. O senhor é do clero da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão. Como é que surge a vocação de Jeremias? Bem, sim, é muito comum a gente simplesmente dizer que dentro das nossas famílias, naqueles tempos, era tempo de muita oração, de muita proximidade, um pai sempre muito próximo, a mãe também. E nós morávamos aí, como até hoje minha mãe mora, pertinho da comunidade onde a gente se criou. E foi ali onde eu sempre participei, com o padre que vinha ali uma vez por mês. Não fui coroinha, fui ser coroinha só no seminário, mas com o padre que vinha muitas vezes lá em casa. Minha mãe era catequista, papai era sempre da diretoria, depois meus irmãos foram crescendo, foram sendo de grupo de jovens, assim por diante. Mas sempre ligados àquela comunidade, sempre juntos nos trabalhos da comunidade que precisava da nossa família. Nossa família era grande, mas a comunidade como um touro tinha uma referência muito grande nos meus pais. Minha mãe como catequista e meu pai como homem, digamos assim, comum, mas um homem muito de uma personalidade bastante forte, mas muito esclarecido, ajudava muito as pessoas. Tinha bom relacionamento, bom trato com todos. Então, quantas vezes a gente via o meu pai recebendo pessoas, conversando com pessoas. E, mais do que isso, um homem que vivia bastante, dedicado à igreja. Um homem de fé. E eu sempre digo que um pai de fé, né, parece que ele transforma, parece que transforma mais a família. Não digo que as mães não, mas as mães têm um outro veio de transformação. O pai, essa transformação na fé é muito importante, muito essencial na vida de uma pessoa. Londrina, a sua segunda diocese, primeira Paranavaí. Exatamente. Depois de ter sido ordenado padre, eu trabalhei 20 anos praticamente em Palmas, né, na diocese de Palmas, mas trabalhando na cidade de Palmas, em duas paróquias. Depois, eu fui estudar mais um tempinho em Roma, né, onde então me formei em liturgia no Instituto Santo Anselmo. E, voltando de lá, o bispo me levou para Francisco Beltrão, a partir de onde assumi várias outras funções. Por exemplo, era pároco, mas era professor. Então, professor de liturgia na universidade, na faculdade, em Cascavel, onde fui professor, inclusive, de padres aqui do norte do Paraná, mas de todo o oeste da região de Guarapuava, de Rondônia e outros lugares. Hoje, por onde eu ando, pelo país, encontro padres que foram alunos, bem especificamente, em Cascavel. O senhor é mestre em liturgia? Sim, sou mestre em liturgia. Depois, além disso, além do professorado, também todo o trabalho junto ao clero, né, junto ao clero, junto aos leigos de formação, muito especialmente em liturgia. Então, é um trabalho que está sempre começando, né, liturgia. Todos os anos você tem que renovar programa de formação, assim por diante, mas mantendo mais ou menos as mesmas coisas, porque sempre o pessoal está se formando naquilo que é básico em liturgia. E depois de um tempo, eu também fui convocado para ser reitor do Seminário de Filosofia, em Francisco Beltrão. Como ainda não existia o seminário, então, existia apenas um pequeno prédio, começamos lá com 18 seminaristas, e depois fomos construindo e, pouco a pouco, chegamos a atingir 47, 48 seminaristas ali naquele seminário. Um tempo muito interessante e eu dava também a aula de Filosofia, muito especialmente matérias que me ajudam muito até hoje, Filosofia da Religião e Filosofia da Linguagem. Interessante essa qualidade do senhor de professor, de acadêmico, né, na área, e também o senhor tem uma característica muito social e consegue alinhar as duas coisas, né? O senhor gosta das diversas áreas na igreja, diversas modalidades de pastoreio também, né? Aliás, a gente precisa disso. Um episcopado, especialmente para ser completo, a gente tem que estar relativamente bem orientado em todas as linhas. Liturgia, teologia, porque todas as coisas que nós enfrentamos na realidade não são problemas doutrinários, né? São problemas pastorais iluminados pelas questões doutrinárias, né? Então, nós precisamos sempre da doutrina, mas precisamos do pastoral, né? Nós precisamos da ética, nós precisamos da sociologia, nós precisamos da filosofia, porque há casos de todos que vêm em todos os jeitos, todos os modos, em que às vezes tem que discutir filosofia para fazer alguém compreender alguma coisa. E para tomar uma decisão mais séria, né? Exatamente. Um endasamento. Às vezes é teologia, mas outras vezes é psicologia. Nós, quantas pessoas a gente simplesmente recebe, ouve, percebe, que são questões que precisam de um bom tratamento psicológico, né? Outras vezes é um bom tratamento de Bíblia, digamos assim, de conhecimento bíblico, de conhecimento, de conhecimento um pouquinho mais profundo de todas as questões, né? Do povo de Deus, o que o povo de Deus enfrentou na Sagrada Escritura, né? Todas as linhas. Eu costumo dizer para um padre, para um bispo, e agora digo para um bispo, todo o assunto que ele souber, que ele entender, a partir dele ele pode evangelizar. O bispo não só evangeliza com teologia ou com doutrina, ele evangeliza com todas as armas com as quais ele pode contar, com as coisas sobre as quais ele tem conhecimento, conhecimento profundo, mais profundo, menos profundo, mas pode trabalhar com tudo. Como é que é o Jeremias no dia a dia, em casa? O senhor nos transmite muita paz, a voz do senhor, o olhar, o jeito, o senhor é muito sereno. Como é que o senhor descreve Jeremias? Bem, eu, em primeiro lugar, eu sou muito, muito apegado à casa. Eu gosto, eu gosto do diário, né? Vamos dizer assim, daquilo que vai acontecendo todos os dias. Eu gosto da rotina, né? Aquela rotina de levantar, de fazer uma caminhada, se preparar para o dia, rezar, tomar um bom café e trabalhar, né? Eu trabalho normalmente na cúria, em casa, recebo, sim, pessoas em casa, se é necessário, mas se não, eu trabalho na cúria. E, então, poder passar um dia todo trabalhando, recebendo pessoas é uma verdadeira graça. E, assim, como a minha família não mora por aqui, aqui eu só tenho um sobrinho que estuda, que mora aqui, estuda aqui, então eu, as minhas terças-feiras são praticamente em casa, né? Descansando. Descansando, de manhã dormindo um pouco mais, tomando um bom chimarrão depois, descansando e lendo alguma coisa, fazendo uma palavra cruzada, né? Também é interessante, um bom filme, né? Se colocar um pouco em dia com leituras, especialmente de boas revistas. O senhor falou de terça-feira porque terça-feira é a folga do arcebispo. Exatamente. Às vezes tem que lutar para manter a terça-feira de folga, porque se for deixar, os compromissos tomam conta simplesmente. Doutor Jeremias, quais são as características da Igreja Particular de Londrina, região norte do estado do Paraná? Bem, a Igreja Particular de Londrina, em primeiro lugar, é uma região totalmente urbanizada. Já é urbanizada, né? Já é urbanizada, né? Quer dizer, a cultura urbana está instalada aqui e não tem mais jeito. Portanto, tudo a gente tem que pensar em termos de cultura urbana, né? Depois, outra característica muito interessante é um povo altamente generoso, né? A arquidiocese de Londrina, impressionante a generosidade do povo. Eu pude perceber isso agora no tempo da pandemia, né? Mais ainda do que já percebemos. Generoso em que sentido? Generoso em todos os sentidos. No sentido de aceitação, né? De aceitação e, ao mesmo tempo, generoso com a Igreja, com as obras da Igreja. E obras da Igreja, quando, por exemplo, a gente convoca alguma coisa, as coletas, quando a gente convoca uma campanha aí de doação de comida, essas coisas, né? Produtos alimentícios, a generosidade é muito grande. Acontece, a coisa flui, né? Sim, flui mesmo. Uma outra característica grande, né? Do povo de Londrina, de toda essa região, é que nós temos aí, né? Vamos dizer assim, um povo que conta com instituições fortes. Conta com uma universidade forte, conta com boa medicina, conta com a Igreja, que também é forte, conta com movimentos que são fortes, né? Conta também com organizações sociais fortes. É uma sociedade já organizada, estruturada, com solidez, né? Solidez. Apesar, claro, tem as mazelas, como em todos os lugares, que a gente também tem que identificar, pouco a pouco, para poder ir trabalhando essas questões, né? Um povo politizado, né? Tem opinião, eu até às vezes conversando com o prefeito de Londrina, a gente tem a mesma ideia, no sentido de que o povo de Londrina opina sobre todos os assuntos. Opina sobre o documento que o prefeito assinou, como opina sobre o padre que foi transferido. Ou sobre uma outra palavra que não esteja bem clara num artigo de jornal, por exemplo. Opina. Isso é muito bom. São essas, né? As características principais. Neste primeiro bloco, eu queria que o senhor pensasse um pouquinho das prioridades das ações pastorais, do plano de ação pastoral, né? Que o senhor ajudou a construir, inclusive. Vocês estão aqui no 17º de... O 17º plano de ação pastoral, né? Quais são as prioridades que o senhor ajudou, inclusive, a escolher nessa arquidiocese? Ah, sim. Muito bom, né? É o 17º plano. Logo que eu cheguei aqui, Everton, então, em 2017, agosto de 2017, eu já comecei a perceber, lendo, escutando os padres, assim, por diante, entre as coisas que tinham acontecido e que estavam por acontecer em Londrina, né? Como é que nós iríamos aproveitar toda essa questão? Primeiro lugar, como aproveitar e o que sobrou, efetivamente, no 16º plano, né? Que tinha várias prioridades, inclusive na área de família. Depois, uma outra coisa extremamente importante que aconteceu em Londrina, foram as santas missões populares. Depois, no mês de janeiro de 2018, que aconteceu o intereclesial. Como é que nós pensamos com a equipe que trabalhou, me ajudando aí para a gente organizar isso tudo, ouvir, quais foram as grandes questões? E o que sobra no 16º plano de pastoral para a continuidade do trabalho em Londrina, tendo em vista uma cultura urbana como a nossa? O que sobrou? E quais as grandes questões que podem ser indicadas para a igreja de Londrina, a partir das santas missões populares? Então, toda aquela visitação, todo aquele trabalho de formação, milhares de pessoas envolvidas nas santas missões populares, o que sobrou disso tudo? E também, depois, em fevereiro, março de 2018, a gente já pôde perguntar também o que é que sobrou efetivamente do 14º intereclesial. O que o 14º intereclesial contribuiu para o andamento da igreja futura de Londrina? Quais as ideias, quais as percepções, quais as questões nas quais nós devemos continuar investindo? São essas, dali é que vão sair as prioridades. Então, essas prioridades, bem especificamente, como já citei, a questão urbana. Evangelização do mundo urbano. Evangelização do mundo urbano, da cultura urbana melhor. O termo cultura urbana é mais amplo do que o mundo urbano. O mundo urbano poderia ser confundido só com a cidade, mas cultura urbana não é só a cidade. Se eu for em qualquer lugar da arquidiocese, eu vou encontrar pessoas em cultura urbana. Mesmo na área rural? Sim, na área rural. E o mais distante que você pode imaginar. Eu tive uma experiência que me faz pensar até hoje. Nós temos padres dos nossos aqui em Macapá, na Diocese de Macapá. Parceria com a Arquidiocese? É, parceria com a Arquidiocese. E eles trabalham ali em duas cidades que estão nas barrancas do rio Jari. Daquele projeto Jari, desses anos atrás, que a gente ouvia falar. Vitória do Jari, Laranjal do Jari. Ali, andando pelo rio, com jovens, com pessoas, não tinha um sequer que não estivesse com o celularzinho no bolso. E lá, em cima do rio, praticamente, vinha me mostrar. Oh, Dom Jeremias, o que está acontecendo em Brasília, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, olha o que está acontecendo em Londrina. lá, a milhares de quilômetros daqui, praticamente, no meio do mato, o que está lá? É a cultura urbana. Estão conectados. Estão conectados totalmente ao mundo. Por isso, onde não acontecerá isso no Brasil? Então, o termo cultura urbana me parece extremamente importante. Portanto, evangelizar a cultura urbana. Mas, teve uma outra coisa importantíssima no 17º plano arquidiocesano de Pastoral, que é pensar um pouquinho os níveis. Alguns querem dimensões, mas eu penso os níveis. Por exemplo, como evangelizar o nível da pessoa. Então, vamos dizer aí, a Dona Maria, lá da comunidade, o Everton, pessoalmente. Então, essa pessoa colocada dentro dessa cultura urbana. Então, vem a individualidade, vem a sede de conhecimento, vem a sede de testemunho, vem a autenticidade do jovem, por exemplo, que a gente precisa responder para ele pessoalmente, como pessoa. Então, esse já é um dado extremamente importante para a evangelização da cultura urbana. Depois, a pessoa, a comunidade. Então, há questões que nós temos que trabalhar em comunidade. outras que precisam ser trabalhadas pessoalmente. Então, cursos, retiros, de encontro pessoal com Jesus Cristo. O encontro comunitário com Jesus Cristo. Responder a essas questões comunitariamente. E o terceiro nível, claro, que é a sociedade. A evangelização da sociedade. Quase todas as questões, elas partem do pessoal para o comunitário, para o social, para a sociedade. Para a comunidade, mais ampla. É mais ampla. Mais ampla é Brasil, é Estado, é Brasil, é mundo. Então, por exemplo, doutrina social da igreja. Você tem uma dimensão pessoal, comunitária, mas olha a dimensão social de construção da sociedade. Esse esquema, ele fez parte dos planos da CNBB há anos atrás. Eu não sei agora dizer exatamente os anos, como é que isso, mas eu acho que foi 2009, 10, por aí. Era esse o... Como hoje nós temos a casa, os pilares, naquele tempo era pessoa, comunidade e sociedade. Mas que eu, como optando, tendo que optar por algumas coisas, eu fui optando exatamente por esse esquema para fazer a gente entender a amplitude do trabalho, a concretude do trabalho, assim por diante. Doutor Jeremias, o papo está bom? A gente vai estender um pouquinho mais esse primeiro bloco, já era para eu ter encerrado. Mas eu preciso agora entender um pouquinho, a partir da experiência do senhor aqui na Arquidiocese de Londrina, também como está a evangelização no Estado do Paraná, Regional Sul 2, que é o regional que o senhor preside. desde o ano passado, se eu não me engano, 2019? Desde o ano passado, início do ano passado. Qual que é o rosto da igreja no Paraná? Sim, em primeiro lugar, a gente tem que dizer que o Episcopado Paranaense é um Episcopado bastante unido. Apesar de sermos de diferentes lugares, nós temos paranaenses, vamos dizer assim, nascidos no Paraná, assim como eu, Dom Peruso, bispo de Foz do Iguaçu, acho que também é nascido no Paraná, o Dom Peron, é nascido também aqui no Paraná, temos bispos catarinenses, temos, acho que um gaúcho, temos mineiros, sobretudo, temos paulistas, que estão aí ajudando a construir. E a gente tem sempre um diálogo muito bom, é um Episcopado que pega bastante junto nas grandes questões e há coisas que nós decidimos na nossa, na CEP, na Comissão Episcopal, Pastoral, que somos sete bispos, e outras que têm que sempre ficar para a Assembleia. E é muito bom esse trabalho, por exemplo, nós temos um trabalho que hoje é provavelmente a vitrine do regional que é o trabalho na missão em Guiné-Bissau. De todo o regional, né? De todo o regional. O regional se uniu mesmo nessa missão. Sim, sim, sim. Estão, de fato, todos estão muito unidos com os missionários de vários lugares do Paraná, assim por diante. Na África. Na África. Depois, alguns trabalhos que vão se desenvolvendo com mais facilidade, por exemplo, os grupos, os grupos de família, grupos de reflexão, né? Tem aí um pouquinho ainda, claro, as SEBs e tudo. E as SEBs em outros formatos que são grupos de família, grupos de reflexão. Cada região tem um nome, né? Sim, sim, sim. Exatamente. Essa é a diferença. Eu mesmo vim de trabalho de base lá em Francisco Beltrão, muito ligado à catequese. Mas sempre a catequese dentro da comunidade, com catequistas da comunidade, uma verdadeira SEB, né? Mas não tinha esse nome. Depois, também, né? Essa questão um pouquinho aí de algumas bandeiras que estão aí aflorando, né? No trabalho, também no Estado do Paraná, que é, por exemplo, uma verdadeira campanha nessa questão das festas, por exemplo, que está causando uma mudança quase cultural de não vender bebida alcoólica nas festas da igreja, por exemplo. É um trabalho que, pouco a pouco, vai pegando. Está acontecendo, está dando resultado. Está acontecendo, está dando resultado, dá resultado, né? Tem resistência? Tem, tem resistência, porque há espaços em que fica bem difícil falar sobre isso, né? Mas, enfim, os bispos também estão acompanhando, os bispos estão, alguns mais rápido, outros menos, né? Por exemplo, eu lembro que nós em Paranavaí, quando eu estava lá, a gente discutia a questão, mas eu não tinha assinado nenhum documento. Não tinha, a momento ainda, um espaço para uma decisão rígida, né? Enquanto em Maringá, Dom Anuar já tinha assinado, Londrina, Dom Orlando, na época, já tinha assinado, até Guarapuava, se não me engano, também tinha assinado, Cascavel, né? Todos, Humarama já tinha assinado, Campo Morão, né? E, então, os passos vão acontecendo, né? Precisava sempre uma grande conscientização sobre essa questão. E, assim, a gente vai trabalhando, nós temos boa participação do episcopado, como eu já disse, com um episcopado bastante diferenciado na sua formação, mas todos que aqui chegam vão, vão, de fato, participando, vão entrando, até mesmo na, na, no acompanhamento das pastorais, dos movimentos, assim por diante. Todos estão ligados a uma ou outra pastoral que precisa ser acompanhada, né? Então, e esse é um, é um trabalho muito, muito interessante, porque todas as pastorais são acompanhadas e a gente é 20 bispos, mas, enfim, nós temos que acompanhar. Às vezes, um acompanha três, outro quatro, outro duas, algum acompanha de uma só, assim vai. E o senhor assessora quais pastorais aqui no Paraná? Eu, eu aqui no Paraná, então, eu assessoro a CPT. Comissão Pastoral da Terra. Exato. Eu assessoro a Cáritas, Cáritas Regional, né? Que tem seu escritório em Curitiba e também a Pastoral dos Migrantes. Pastorais sociais. Pastorais sociais e de, e de ponta. Vamos dizer assim. A questão da terra, né? Não é uma questão fácil e sabe-se que não está resolvida. Né? Por exemplo, e aí a atuação, do Episcopado Paranaense ajudou muito. Por exemplo, você sabe que há um tempo atrás, há um ano atrás, houve uma onda de despejos, né? No Paraná inteiro. Que envergonhava verdadeiramente o Paraná pela, pela violência, muitas vezes, pela truculência. Famílias em assentamentos, famílias com crianças, capelas, igrejas construídas, escolas. Eleições judiciais muito questionáveis, né? Isso. E daí, veja bem, nós resolvemos, como Episcopado, dar uma sugestão ao governador. Por que o governador não trabalharia para se formar uma vara na justiça, que acompanhasse isso mais de perto? Específica para isso. Específica. Por quê? Porque a gente via que havia juízes que assinavam as coisas sem ter conhecimento, sem nunca ter ido lá ver o que que estava acontecendo. Às vezes, famílias com 20 anos de trabalho já tinham construído casa, estava lá a horta, estava lá até o chiqueiro produzindo suíno, estava lá, estava lá o potreirinho lá com vaca de leite. E, de repente, são tratados como bandidos, né? Exatamente. Então, nós... Por que alguém não dá essa sugestão? E nós demos essa sugestão para o governador e para a justiça aqui no Paraná e fomos acolhidos. Que bom, parabéns. Fomos acolhidos. Acho que esse que é o papel da igreja, né? Também dar uma sugestão, não uma crítica pela crítica, mas dar sugestão. Por quê? E promover o diálogo, né? Exatamente. Promover o diálogo. O diálogo com a sociedade. Né? É diálogo com a sociedade. Por quê? Porque são... Alguém dizia assim, mas não há demanda para isso no Paraná. Como não? Com dezenas de assentamentos pelo Paraná, com dezenas, dezenas, não várias dezenas, talvez umas três dezenas de quilombolas no Paraná que precisam de assistência com indígenas no Paraná. Mas talvez essa cultura urbana não tem conhecimento disso. Exatamente. E tem que informar. E propriedades, né? Tem-se notícia de que na área fronteiriça do Brasil com a Argentina, especialmente, há mais de 130 mil propriedades que não têm título. Muita coisa. E quem não tem título, como é que vai acessar um financiamento? Não tem dignidade, não tem acesso a nada. Exatamente. Então, quem diz que o problema da terra está resolvido no Paraná? Dom Jeremias, vamos fazer um intervalo. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre mais situações importantes na Igreja do Paraná, na Igreja do Brasil. Eu adoro ouvir, porque é uma aula também, uma aula de cidadania, de igreja, de pastoral. Aguenta aí um pouquinho. Já a gente volta com Bispos do Brasil, aqui pela TV Evangelizar. Bispos do Brasil, hoje na cidade paranaense de Londrina. A gente recebe aqui Dom Jeremias Steinmetz, arcebispo metropolitano de Londrina e presidente do Regional Sul 2 da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e a Igreja Católica no Estado do Paraná. Dom Jeremias, nós terminamos o bloco passado, o senhor falando das pastorais sociais que o senhor assessora aqui no Regional, Cáritas, Migrantes e CPT, Comissão Pastoral da Terra. O senhor citou, inclusive, as intervenções de articulação sobre a questão dos assentamentos, dos movimentos sociais que estão nessas realidades. E vou puxar um ponto aqui já para ouvir toda a opinião do senhor sobre essa questão. Vocês tiveram aqui em 2018, em Londrina, o Inter-Eclesial da SEB. que o Brasil inteiro esteve aqui em Londrina, e o Inter-Eclesial ficou famoso. Você digita hoje no Google, aparece Londrina com várias questões. Muitos elogios e muitos questionamentos. Na época, o senhor foi muito elogiado por setores da Igreja, mas muito criticado também por outros setores, inclusive da sociedade civil organizada. Doutor Jeremias, muitas vezes, foi chamado e tem sido chamado de comunista, esquerdista, o Bispo da Esquerda. Isso está nas redes. E eu não me lembro de ter um espaço de encontro, de partilha aberta, livre, como esse que nós estamos propondo aqui, neste projeto Bispos do Brasil. Eu gostaria que o senhor falasse para o nosso telespectador, para quem nos acompanha, pelas redes sociais também, qual a dificuldade, quais são os desafios de um arcebispo como o senhor, que trabalha nessas pastorais sociais de articulação com a sociedade civil. O senhor enfrenta muito preconceito, muitas críticas e como é que Dom Jeremias tem reagido a tudo isso desde o episódio do Inter-Eclesial da SEBS? Bem, é um assunto interessante, né? A gente poderia refletir tudo, muita coisa, mas eu vou, às vezes, vou tentar apontar para algumas coisas, né? Acho que são interessantes. Eu, inclusive, tomei a liberdade de fazer uma outra anotação, né? Um pouco sobre isso, né? Para a gente também não se perder. Primeiro, que o Inter-Eclesial da SEBS, ele precisa ser colocado dentro da história da igreja no Brasil. Aqui foi o 14º Inter-Eclesial da SEBS. E todos eles, que eu li, todos eles de um ou outro quiproquó, né? Na sua realização, Santa Maria, e também em Goiás, todos eles deram um ou outro problema. Aqui em Londrina, o que é que aconteceu? Primeiro, o primeiro ponto foi o seguinte, que Dom Orlando Brandes, hoje arcebispo de Aparecida, ele aceitou. Que era o arcebispo de Londrina. Era arcebispo de Londrina, ele aceitou o Inter-Eclesial, mas em junho, quer dizer, em fevereiro de 2017, faltando um ano praticamente para o Inter-Eclesial, ele foi transferido para Aparecida. E em junho de 2017, eu fui nomeado para cá, eu vim para cá em agosto. Então, há poucos meses, quatro meses, cinco meses, já do próprio evento. Então, muitas decisões tiveram que ser tomadas, que eu tomei, claro, era a minha missão nesse momento. Mas, o evento em si, aconteceu, veja bem, o contexto do depoimento do presidente Lula, por exemplo. uma programação que já estava pronta há pelo menos meio ano. Mas explica, por favor, o ex-presidente teve participação no evento? Não, ele não, mas, veja bem, nós tínhamos marcado, por exemplo, a leitura da conjuntura política social do Brasil no Inter-Eclesial, que é costume. Mas, para quando isso estava marcado? Estava marcado para a quarta-feira daquela semana. Não me lembro a data, exatamente, se era 27, 28, provavelmente, 28 de janeiro, uma coisa assim. O que aconteceu? No processo do presidente, para quando foi marcado o depoimento do presidente em Curitiba? Depoimento na Justiça. Exatamente. Não no evento. no mesmo dia em que nós tínhamos marcado a leitura da conjuntura política social econômica do Brasil, aqui no Inter-Eclesial. Então, esse foi um primeiro detalhe. Como é que essa realidade vai... Os ânimos estavam acirrados, é isso que o senhor está dizendo. Como é que um evento como esse, do depoimento do presidente Lula, no mesmo dia em que está sendo feita a leitura de uma conjuntura nacional, então, aí foi um momento de leitura, ela foi muito bem feita. E é característica dessas comunidades de base essa criticidade? É natural? Lógico. Ela é totalmente sempre aconteceu. Aliás, na CNBB... Tem movimentos e pastorais na igreja que são mais devocionais. O que talvez muita gente não entenda, quem não é da igreja provavelmente não entende isso, que no contexto das comunidades de base isto é comum, uma análise de conjuntura política, por exemplo. Muito comum. Nós fazemos isso na CNBB, nas nossas reuniões do Conselho Permanente, o Particípulo do Conselho Permanente, a gente tem todas as reuniões, nós temos uma leitura da conjuntura nacional, em que nos são apresentados pontos positivos, tendências da política, tendências da economia que nos são apresentados, como estão sendo tratados os movimentos sociais, assim por diante. Essa leitura aconteceu no mesmo dia, na mesma hora que estava começando lá em Curitiba, a que estava acontecendo o inter-eglesial. Então, esse foi um impacto, foi um impacto grande, entendeu? Então, e com as SEBs, o povo por aí de todo o Brasil andando com SEBs, aí tinha gente de todos as pastorais, todos os movimentos, mas enfim, tudo isso aconteceu e foi simplesmente, foi feito um minuto de silêncio. Eu lembro bem que alguém fez, se não me engano, foi o Frei Beto que fez uma, falou um minuto aí, dois minutos sobre esse momento que o Brasil estava vivendo e foi feito um minuto de silêncio. Esse foi o grande ato político. A opinião de Dom Jeremias, o evento teve instrumentalização política? Não, não teve. Não teve instrumentalização política, até mesmo porque as estatísticas indicam que muito poucos dos participantes do inter-eglesial são filiados a partir político. e filiados muito poucos e então tinha, claro, tinha do PT, mas tinha do PSDB, tinha do PP, lembro bem, tinha do DEM, né? De todos. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Centro. Centro. Até porque está uma confusão, né, Dom Jeremias? Exatamente. Esquerda, direita, o que é hoje? Então, o contexto, então, uma expressão de um momento conflitivo, né? Já estava aí acontecendo essa cultura do ódio um pouquinho, entendeu? Que depois nós acabamos sentindo mais ainda. A desqualificação de movimentos de lideranças sociais e não esqueçamos que ali já estavam presentes as fake news, né? Essa onda de fake news que tomou conta do Brasil. Agora, o senhor traz um termo desqualificação das lideranças de movimentos sociais. este é um ponto perigoso, porque quem ousa fazer qualquer tipo de articulação para alguma questão social é taxado. Exatamente, taxado e comunista. Agora, quem gosta disso? Quem lucra com isso, né? Então, veja bem. Há um mercado que lucra com isso também. Exatamente. Exatamente. Então, quando digo de movimentos e lideranças, né? Então, os movimentos sociais que antes já tocamos e lideranças também, né? Continua ainda valendo muitas vezes, né? Quando se fala no Brasil sobre isso, aquilo que o velho Dom Helder Câmara já dizia, né? Quando eu dou pão ou quando dou cesta básica, eu sou santo. Se eu pergunto por que que eu tenho que dar isso, então, eu sou comunista. Dom Jeremias, foi taxado? O senhor se sente taxado pela sociedade? Não, porque eu continuo fazendo o meu trabalho, aliás, eu não deixei de fazer, né? Esse diálogo com a sociedade em Londrina, ele vai acontecendo e com algumas decisões que eu tomei, por exemplo, hoje nós temos em Londrina pessoas que trabalham muito diretamente com as comunidades vulneráveis ao redor de Londrina. Trabalha com sessenta, sessenta comunidades, ocupações ao redor de Londrina. O senhor recebeu questionamentos públicos, inclusive, de setores empresariais, comerciais, da sociedade civil de Londrina. Como é que o senhor dialogou com esses setores? ali, a solução foi que nós, depois nós conversamos bastante. Presencialmente? Presencialmente, com grupos, eu sempre procurei mostrar a validade do décimo quarto intereclesial, mas ao mesmo tempo, diante da situação que a gente enfrentava, de que eu aceitaria diálogo, mas eu não aceitaria amarrar a igreja. A igreja de Londrina tem que ser livre, como a igreja tem que ser livre sempre, diante de qualquer poder. esse foi um detalhe muito assumido por mim e foi um detalhe bastante discutido, vamos dizer assim, com pessoas que me procuravam e que eu procurei também para a gente poder conversar. Então, a igreja tem que continuar fazendo o seu trabalho de anúncio e diria assim que foram momentos em que a gente dialogou com a sociedade, seja através de entrevistas, seja através de reuniões, seja através do silêncio. Há uma provocação positiva também, porque faz com que a igreja tenha que falar e é bom que fale. Exatamente. Então, é um pouco nesse sentido, a pastoral urbana exige esse tipo de diálogo. Arturo. Mas, como digo, a igreja tem que continuar dizendo o que ela pensa. Ela tem que continuar falando dessa positividade do evangelho e muito especialmente da doutrina social da igreja para ajudar a conduzir a igreja. Como é que fica o coração do arcebispo, a mente recebendo essa avalanche de críticas, de questionamentos? Bom, eu tenho uma espiritualidade profunda, vamos dizer assim. Eu trabalho com isso com tranquilidade, se eu tenho razão. Se eu não tenho, eu sou capaz também de pedir perdão. Autocrítica. Tenho autocrítica. Mas, quando o que eu digo é atacado injustamente, eu não tenho problema de me guardar no meu silêncio de repente até que as coisas possam ser esclarecidas. Então, tenho muita tranquilidade com isso, rezo o suficiente, rezo bastante, mas rezo com a realidade. Não quero pedir milagre, né? acho que não estou sustentando uma espiritualidade do milagrinho, estou sustentando uma espiritualidade do seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo e sabendo que se nós como sociedade também soubermos nos organizar de acordo com aquilo que a gente tem grandes linhas também, vendo o povo de Deus, na história do povo de Deus, uma igreja toda e uma cidade toda, uma região toda, pode ser muito e muito feliz, vivendo a famosa Evangelii Gaudium, que o Papa Francisco fala tanto. Alegria do Evangelho. Exato. E se não tiver essa espiritualidade definida, não se sustenta, né, Dom Jeremias? Desaba, né? Desaba. Eu sou muito grato pela oportunidade de conversar assim, olho no olho com o Senhor, de fazer esse papel que às vezes milhares de pessoas gostariam de estar aqui conversando, né, perguntando para o arcebispo, tocando em assuntos não tão fáceis, delicados, e a gente tem um pouco de receio até de perguntar para o arcebispo, né? E às vezes o conflito surge aí, não, Dom Jeremias, porque as pessoas não se aproximam, né, também, ficam com a barreira. Mas o Senhor é um homem do diálogo, está provado aqui. E para finalizar, já pedindo a sua consideração final, e é uma reflexão que eu tenho feito, às vezes a igreja faz alguma comunicação por meio de notas, notas por escrito frias, né, isso às vezes gera mais confusão. A verbalização amena, a cultura do encontro, quando você, ameniza, aliás, quando você se aproxima, né, das realidades das pessoas, o fogo diminui, né? Sim, eu tenho conversado muito com pessoas, tem, eu tenho tido oportunidades pastorais em Londrina de falar muito, de as pessoas se aproximarem de mim. Aliás, um dos trabalhos que, infelizmente, foi atrapalhado pela pandemia, né, mas, pena que eu queria, esse ano, fazer pelo menos mais umas 25 paróquias em visita pastoral e tudo, não deu. A pandemia não deixou, né, mas o ano passado, fiz isso, o ano passado, o resultado, alcançado, foi um resultado muito bom, né, também porque eu me fiz acompanhar da equipe da Pascom, que, pastoral da comunicação, pastoral da comunicação, que ia junto comigo, entrevistava pessoas, entrevistava o prefeito que eu visitava, entrevistava as professoras, os professores, os médicos, os enfermeiros, né, o pessoal nos postos de saúde, assim por diante, onde eu ia conversando, simplesmente levando uma mensagem de positividade. Isso deu muito resultado, graças a Deus, e vai continuar dando porque é um trabalho que a pandemia não pode apagar. No pós-pandemia, se Deus quiser, qual que é o horizonte? O que que Dom Jeremias enxerga? Ah, muitas coisas, inclusive, já estamos conversando bastante com o clero a respeito disso, entendeu? Vamos continuar, ainda precisamos, não tomamos decisões, mas a gente precisa continuar conversando sobre o pós-pandemia, né, exatamente o que, por exemplo, eu perguntei outro dia para um grupo de leigos, né, para os coordenadores de pastorais de movimentos, o que, o que, por exemplo, do plano, do décimo sétimo plano, por exemplo, se poderia considerar obsoleto no pós-pandemia, por incrível que pareça, e algo que a mim me admirou, eles simplesmente disseram nada, nada do nosso plano arquidiocesano de pastoral pode ser considerado obsoleto no pós-pandemia, e não eram padres, não era bispo que estava falando, são leigos, são os coordenadores da pastoral da família, do SC, da pastoral da terra, ou até mesmo dos migrantes, ou da cáritas, ou da criança, todos disseram não, não tem nada de obsoleto no plano, então a gente simplesmente, a minha expectativa, a gente vai ter que refazer, redirecionar, repartir um pouquinho mais uma coisa aqui, outra ali, e continuar o trabalho, porque a igreja está aí para servir. Dom Jeremias, mais uma vez, gratidão em nome da TV Evangelizar, programa Bispos do Brasil, nós fomos muito bem recebidos aqui pela sua assessoria, na Arquidiocese de Londrina, muito bem tratados pelo senhor, o senhor é muito gentil, um grande arcebispo, não só pelo tamanho, isso é muito alto, qual que é? 1,88m. 1,88m. Gratidão mesmo às suas considerações finais. Bem, eu quero então agradecer, agradecer essa possibilidade de podermos falar sobre 45 minutos, um longo tempo, sobre a realidade da Arquidiocese, teria muitas outras coisas que poderiam ser ditas, mas o tempo não permite. Mas agradecer essa possibilidade, eu penso que realmente faltava um trabalho como esse, em que os bispos poderão, talvez dizer, e o povo brasileiro poder olhar um pouquinho mais no olho dos bispos, e os bispos poderem falar com mais tranquilidade. E estamos sempre à disposição, na última reunião do Conselho Permanente, num grande plano de trabalho com a comunicação, o Dom Joaquim Moll nos dizia assim, coloquem-se à disposição dos meios de comunicação. Não pode, não limitem hora, não limitem tempo. Às vezes, de repente, a gente pode estar sendo pego num momento de descanso, uma terça-feira, ou, de repente, um pouquinho antes do almoço, ou à noite, mas não se limitem no tempo com relação a esse trabalho. Bem-vindo à comunicação mais uma vez entre nós. A sua bênção, estamos diante do Santíssimo Sacramento aqui nessa capela. O Senhor Jesus esteja a vosso lado para vos defender, dentre vós para vos guardar, acima de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guiar. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. Você pode rever essa entrevista no canal da TV Evangelizar no YouTube. Até a próxima. e até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti